Sim, porque geralmente, antes do principal, sempre há uma conversinha, um namoro, um romance E com a Azumira, não houve nada disso Ah, eu me lembro como se fosse hoje, direitinho Foi mais ou menos há um ano Sabe aquela sorveteria da Cinelândia, que fica perto do Odeon? Pois é, entrei na sorveteria e fui lá dentro Mas, em vez de empurrar a porta dos cavaleiros, empurrei a porta das senhoras Abri assim e dou-me de cara com uma dona, que estava na pia, lavando as mãos Eu ia voltar atrás, mas eu não sei o que houve comigo Deu-me a louca E já sabe, atraquei a fulana É em bruto Quer dizer, não houve um bom dia, uma boa noite, não houve uma palavra entre nós Nada